Boa tarde, vamos mostrar pra vocês hoje aí como consertar uma mesa quebrada. Se a mesa de vocês estiver como essa, isso quer dizer que ela já quebrou, porque os usuários colocaram muito peso em cima da madeira. Vamos mostrar pra vocês aí como é que ela era antes. Então o Theodoro tá comigo aqui. O Theodoro vai mostrar pra gente aí como é que era essa mesa antes. Então ela era assim, montadinha, tá? Ela tem o suporte aqui. Ela tem o suporte aí, só como vocês podem ver, ele vai sentar ali agora e vai dar uma balançadinha no suporte pra vocês verem. Isso aí é aglomerado, quebra fácil. E o pessoal tem a mania de colocar o braço, de apoiar o braço, de apoiar o cotovelo em cima disso aí. E isso acaba quebrando, né? Acaba ficando do jeito que a gente viu aqui agora há pouco. Vamos mostrar pra vocês agora como consertar isso. Aí Theodoro, vamos lá. Vamos mostrar pra galera aí como é que é isso. Então vamos soltar ali, que tá quebrado, vamos soltar. Ok. Então o que a gente vai fazer aqui agora são dois furos, né? O Theodoro vai mostrar ali onde a gente vai fazer os dois furos. Aproximadamente ali a 6 centímetros e meio, né? Em cima aí do suporte. Vai mostrar pra gente ali agora. Tá? Então vamos encaixar o suporte novamente, ó. Vocês viram que ele tá solto. Como o aglomerado quebrou, né? Ele não prende mais. Então a gente vai ter que colocar ali dois parafusos. Pra que ele possa ficar fixo ali em cima. Então, ó. Reparem que ele vai trazer pra cima. Vai encaixar ali. Ok. E agora com uma régua, ele vai medir mais ou menos. Aí deixa ele descer novamente, não tem problema não. Deixa ele descer de novo. Agora a gente vai pegar uma régua ali. E vai medir. Aí vamos fechar de novo. E vai medir aproximadamente 6 centímetros e meio. Vou dar um zoom aqui pra gente ver. Vai medir 6 centímetros e meio dessa posição que eu estou aqui com o dedo. Tá? Isso. 6 centímetros e meio. Vai marcar. E a gente vai fazer um furo ali usando a furadeira daqui a pouquinho. Uma coisa desse lado. A mesma coisa do lado de cá. Isso aí. Reparem que aqui embaixo, ó. A gente pode ver o ferro. Ou seja, o suporte que passa, que prende, é essa parte. A parte de baixo. Então a gente vai furar a 6 centímetros e meio. Tomando cuidado pra pegar em cima desse ferro que a gente pode ver aqui embaixo. E aqui, a mesma coisa. 6 centímetros e meio. Tá? Mas pegando, ou seja, a furadeira vai atravessar esse ferro que está aqui embaixo. E depois nós colocaremos um parafuso. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar a furadeira ali agora. Agora a gente vai ter um pouquinho de barulho. Vou ajudar aqui. Isso é normal. Quando a gente faz ao vivo, a furadeira desliga. Não tem problema. A gente vai lá ligar a furadeira. Estão gravando aqui ao vivo, sem corte pra vocês. Vamos ver isso aí. Então, novamente. A furadeira. A furadeira. A furadeira. Vou pedir pra ele deixar a furadeira lá agora. Deixa a furadeira aí, Téo. Não, deixa ela ali dentro. Coloca no buraco ali pra gente ver que ela atravessou. Vamos mostrar por baixo. Isso aí. Vou mostrar pra vocês por baixo aqui. A furadeira atravessou o ferro. E a gente vai daqui a pouquinho passar um parafuso aqui. Isso aí. Beleza. Pode tirar. Vamos fazer o outro fur agora. Aí. Ok. Bom, agora a gente tem dois furos aí, como vocês podem ver. Vamos trocar, então, agora a broca pra uma broca maior. Estão gravando em tempo real, sem corte, sem edição. Pra vocês verem aqui, a gente vai gastar menos de dez minutos pra fazer esse trabalho. Tá? Então, em dez minutinhos apenas, nós vamos ter a nossa mesa consertada. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vocês podem ver a broca maior atravessou. Beleza? Tiramos agora. E vamos colocar aqui agora dois parafusos com porca. Ok. Primeiro parafuso. Atravessou. Atravessou. Vai lá. Vai lá. Agora ele vai parafusar. Vou mostrar pra vocês por baixo aqui, ó. O lado de cá agora. Agora só pode pegar uma chavinha, pegar um alicate e terminar. de fazer o aperto. Deu. E pode apertar de acordo aí com a necessidade. Prontinho. É isso aí. Como vocês podem ver agora, ó. É só dar uma limpadinha na mesa. Tá? E pronto, ó. Certinho, ó. Tecladinho, ó. Fixo de novo. Mesa recuperada. E nós gastamos aí sete minutos e trinta, sete minutos e quarenta para poder fazer esse trabalho. Teodoro. Dá um joinha aí. Beleza. É isso aí. Prontinho. E aí Tchau. 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 Tchau.